A Comissão de Constituição e Justiça discutiu sobre o projeto de lei que institui a campanha de arrecadação de tampinhas de garrafas PET promovida por alunos de escolas públicas e privadas. A ideia é destinar os materiais a entidades filantrópicas de proteção animal. A matéria foi aprovada. O projeto tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento da educação ambiental das crianças e jovens com a utilização financeira da destinação de resíduos sólidos em prol das entidades filantrópicas de proteção animal e para associações de pais e professores. Também foi aprovado o texto que estabelece o dever de as concessionárias de rodovias estaduais de Santa Catarina a fornecerem passagem livre nos pedágios a ambulâncias do serviço público e aos veículos das polícias civil e militar, no corpo de bombeiros e da Secretaria de Estado da administração prisional. Trata-se de projeto que prevê tratar como dever das concessionárias o fornecimento de dispositivo eletrônico que possibilite a livre passagem em pedágios para veículos em posse dos respectivos órgãos, mesmo que locados.